E aí gente, aqui é o LucasHD, e nesse vídeo aí eu vou estar mostrando mais vazamentos da Final Battle do RB Battles. E antes de começar aí, se inscrevam no canal e deixem like pra mais vídeos sobre o RB Battles aí. E primeiramente, aquela chave do vídeo anterior foi pega por exploiters, ou seja, hackers aí que mexeram no jogo, nos arquivos do jogo aí. E com essa chave conseguiram entrar numa espécie de quarto da Sabrina aí, que vai estar mostrando no vídeo agora. Depois disso também, os exploiters conseguiam pegar todos os tipos de itens colecionáveis do RB Battles, tipo aqueles event itens, como vemos aqui nesse vídeo que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Aqueles itens como emojis de sol e café e tal, aqueles coisas aleatórios, vão ser aparentemente usados nas notas do piano, naquela sala dourada lá do piano. Tipo, vai ser como se fossem as notas pra gente desbloquear, como se fossem os emojis fossem notas musicais e tal, pra gente poder usar no piano. E como vemos aí nessa imagem, pra ativar o robot Ressonator aí do Russo, que vai estar nessa mesma sala. E também, alguém descobriu que após a gente liberar a asa e conseguir todos os dois emblemas, atrás da sala vai ter essa chave de fenda escondida que deve servir pra alguma coisa. Aliás, essa chave de fenda também tava naquele vídeo lá que eu mostrei agora, que tinha um hacker que tinha pegado todos os itens de evento lá do jogo. E pra finalizar, nos primeiros minutos aí do update do RB Battles, tinha uma ponte que levava pra esse novo lugar secreto do jogo, que pode servir aí pra ativar um dos instrumentos, e também dá pra chegar lá, mas agora, mesmo depois de tirarem a ponte. Mas não dá pra fazer nada, nem interagir, nem fazer nada mesmo. E também teve esse novo pack aí, que dá mil de espaço, mas ou custa robux ou algum tipo de moeda que a gente não viu ainda. Ou pode ser fake isso daí, porque essas duas coisas aí da ponte e desse pack, eu não sei se são realmente reais, porque só me mandaram isso aí no Discord, e é isso mesmo. Então é isso, gente, é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like pra mais vídeos aí, mais vídeos de vazamento do RB Battles, maneiro. E pra fazer essa cobertura, né, da final battle do RB Battles, pra gente ir aí se preparando, pra gente já saber o que fazer, né, quando começar. E dia 28 vai ter outro vídeo aí, fazendo o último desafio do RB Battles, e conseguindo aí o Inner Wings, né, faltou só dois dias. O RB Battles passou muito rápido, mano. Então é isso, né, gente. Valeu, falou e fui!